A Cesta de Dona Maricota Dona Maricota, boa cozinheira, voltou com a cesta cheinha da feira. Cenoura, laranja, pepino, limão, banana, milho, ervilha e mamão. Moranga, espinafre, tomate, cebola, alface, palmito, maçã e escarola. Guardou na dispensa e na geladeira e deu um suspiro. Ufa, que canseira! E foi descansar. Então essas verduras, legumes, frutas fresquinhas e maduras, todos animados, depois de uma viagem, puseram-se logo a contar vantagem. O milho falou. Olha, sou o mais belo. Sou loiro, gostoso e tão amarelo. O belo sou eu, declarou o tomate. Mas, não, mais do que eu, contestou o abacate. Pois olhem para mim, provocou o palmito. Sou branco e macio. Eu sou o mais bonito. Então a laranja falou, bem amável. Melhor que bonita, eu sou é saudável. E logo o espinafre gritou. Não tem erro, sou verde saudável. Sou cheio de ferro. Falou a cebola. Aqui, atenção. Saudável sou eu, boa para o coração. E disse a ervilha, eu sou pequenina, por fora, mas dentro tenho proteína. Logo o limão disse, quem é, quem é que não vê? Tenho vitamina, preciosa, a tal C. Mas nisso apareceu dona maricota e as frutas gostosas viraram compota. E os belos legumes, em toda sua glória, viraram sopão. E acabou-se a história. E aí